Olá pessoal, aqui é o Thiago Leonardo e agora estou aqui para vocês para responder a pergunta do Delciano. Ele falou que ele está fazendo gravações, só que ele não está vendo qualidade na gravação. E ele me perguntou se os dois botãozinhos que ficam embaixo da interface, eles têm a ver com essa qualidade. Bem, Delciano, eu procurei um pouco saber, mas confesso que não procurei muito a fundo, porque foi meio rápido assim. Mas o pouco que eu pude descobrir, eu vou passar para você nesse vídeo, que vai ser bem rápido, bem tranquilo. E eu vou mostrar aqui para você, Delciano, os botões que ela tem na parte da frente e os que eu uso. Até porque eu ainda não olhei o manual todo para poder aprender todas as funcionalidades da interface. Então, eu vou falar para você do que eu uso, do que eu sei. Esse primeiro aqui é o Phantom. Quando você clica nesse daqui, no primeiro, nesse quadradinho aqui, você liga o Phantom. Você liga como se estivesse ligando o microfone, tá bom? Até porque esse controle aqui, ele vai manipular o microfone, tá? Então, quando você liga aqui, pronto. O microfone está ligado, conectado com a interface. Esse... Esse... Ah, esqueci o nome disso aqui. Esse ajustador, digamos assim, eu não sei se é assim que se chama, mas esse ajustador, ele vai indicar para você a sensibilidade, ou melhor, ele vai manipular, ele vai ajustar a sensibilidade do microfone. Cada vez que for mais para a direita, mais para esse ponto daqui, vai ser maior a sensibilidade do microfone. Quanto mais para o lado esquerdo, vai ser menor a sensibilidade do microfone. Ou seja, do lado direito, você vai captar cada vez mais sons distantes do microfone. E do lado esquerdo, você vai captar menos sons distantes do microfone, ok? Esse aqui é um segundo canal, que é um canal que você pode utilizar para voz ou qualquer outro tipo de instrumento. Para utilizar, é só clicar aqui no ON, pronto, ele está ligado. Esse aqui é um terceiro canal auxiliar, que você também pode utilizar para um instrumento, tá bom? Para voz, para microfone, vai ser somente esse aqui. Os outros são para instrumento. E, igualmente, o que eu falei, a sensibilidade mais para o lado direito e menos a sensibilidade para o lado esquerdo do ajustador. Aqui, o modo de gravação, você pode escolher os modos que você quer. Lembrando que a primeira opção, mic guitar, vai gravar o lado direito, se não me engano, se eu estiver errado. E o loop back vai gravar o lado esquerdo. Quando você escolhe a opção outputs, você vai gravar todos os lados ao mesmo tempo, ok? Ou seja, se você quiser gravar uma guitarra do seu lado direito, é só apertar o mic guitar. Ou quiser gravar uma voz também, não tem problema, pode gravar. É só escolher esse módulo. Se você quiser gravar do seu lado esquerdo, é só escolher o loop back. Seja uma voz, seja uma guitarra, seja um violão, tanto faz. Se você quiser gravar todos eles juntos, é só escolher a opção outputs, que é a que eu uso. Coloco sempre no outputs, ok? Só voltando aqui, falando aqui da parte do microfone, do phantom, eu geralmente quase sempre uso ele no 1, 2, 3, aqui, ó. Nesse terceiro aqui de sensibilidade. Por quê? Porque eu gosto de ouvir a minha voz bem alto. Eu gosto de ouvir tudo muito alto, tá? Então, por isso que eu escolho essa opção de maior sensibilidade. Mas aí fica a seu critério, você vai fazendo os ajustes para ver o que é interessante para você, ok? Então, retomando, output, output mode. Essa opção aqui eu utilizo toda vez que eu quero, desculpe, essa daqui eu geralmente sempre deixo ela ligada, mas ainda não sei para que serve. Mas, falando dessa daqui, ó, input monitor, essa, essa que eu utilizo bastante. É toda vez que você quiser ter o reverb, ou seja, você ter o reverb, não, perdão, o echo da sua voz suando com você. O retorno da sua voz, na verdade, né? Toda vez que você for gravar e quiser ouvir o retorno do microfone do que você está gravando em tempo real, você tem que escolher a opção input monitor, ok? Então, lembrando uma coisa, que caso você esteja gravando, né, utilizando o microfone aqui, colocou no 3, como eu coloco, e tiver o input monitor ligado, você vai ter uma percepção maior de todos os sons que estão ao seu redor. Ou seja, na hora que você estiver cantando no microfone, você vai ouvir com exatidão a sua voz e também os sons que estão mais longe do microfone. Ou seja, se tiver um cachorro latino na casa do seu vizinho, você vai escutar, porque a sua percepção, a sua audição, ela vai aumentar a sensibilidade, ok? Isso para algumas pessoas pode atrapalhar, para outras não, é de boa, tranquilo. Beleza. Aqui, então, nós temos o equalizador, que vai mostrar como é que anda o volume, né? Como é que anda a saída de volume na direita e na esquerda da sua gravação, né? Então, aqui, R de right, direita, L de left, esquerda. Toda vez que estiver chegando no vermelho é porque está no talo, né? Então, é interessante que você fique aqui até essa parte verde, que não ultrapasse quando você estiver gravando. É interessante que a música esteja assim. E aqui você vai poder controlar o volume que vai sair no seu fone, ok? Mas, para a direita, você vai ter um volume muito alto. Mas, para a esquerda, você vai ter um volume mais baixo. Aí, ela tem a parte de plugues, né? Que é a parte traseira. Essa parte aqui, ó. Aqui, você vai ter três canais. Esse primeiro canal aqui é para você colocar o microfone, assim como está mostrando na figura. O segundo canal, você pode escolher, tá? O que você vai plugar aqui, se é um instrumento e tal. Lembrando que essas entradas são todas P10, tá bom? Então, se você tiver um instrumento, um fone que seja P2, você tem que comprar um adaptador que seja P10, P2, e utilizar aqui. Se você não tiver esse adaptador, tem que comprar, ok? Aqui, vai ser o plugin para o computador. Então, já vem um cabo da própria TriCapture que você pluga aqui e tem a saída dele USB na outra ponta para você colocar no seu PC, ok? De boa. Isso aqui eu não uso. Isso aqui é para um segundo canal que você pode utilizar, que é justamente o que você vai manipular aqui embaixo, tá? E aqui é a entrada do microfone, como já mostra aqui na imagem. O plugin do microfone entra aqui. Uma coisa interessante que eu subi hoje é que você não precisa ser necessariamente um microfone condensador que você coloca junto com a TriCapture, mas é interessante que seja um, né? Porque a qualidade vai ser outra coisa, totalmente diferente. Então, ele falou, agora respondendo de fato a sua pergunta, né? Acredito eu, Delciano. Você falou sobre alguns botãozinhos que tem debaixo dela, que são esses aqui, ó. E eles dizem lá, sample, sampling, não sei como fala, rate and mode. O rate está falando sobre a questão da frequência, tá? Só para mostrar para vocês aqui, se vocês não estiverem entendendo quando eu estou falando que esses números estão por baixo da TriCapture. Aqui, ó, tá vendo? Na parte de baixo da interface, tem três opções aqui, ou melhor, tem um... Eu não sei como chama isso aqui, essa forma diamétrica, esqueci. Mas tem uma opção aqui e uma segunda opção aqui. Aqui elas estão um pouco maiores, mas ainda acredito que talvez vocês não consigam ver com tanta exatidão, que é o que está lá. Mas está maior do que está aparecendo na outra figura. Então, a primeira opção aqui, o rate, tem três opções para você. 96K, 48K e 44K. 44.1K. O que é isso aí? São as frequências que você pode utilizar. Quanto maior a frequência, maior a qualidade. Então, respondendo a sua pergunta, sim, aqui, esses botões têm a ver com a qualidade da gravação. Porém, um arquivo de MP3, que geralmente, na hora de a gente salvar, ele chega a 3 MB, a 6 MB, no máximo a 10 MB, ele ficou com 40 MB. Então, uma música em MP3, que era 3 MB, ela ficou no tamanho de 40 MB. Ou seja, é muita qualidade. Teve muita qualidade. Ótimo, beleza. Porém, para mim, deixa de ser... não é... é interessante, mas, ao mesmo tempo, não é. Eu quero ter mais qualidade na minha gravação. Quero, quero sim. Mas eu não quero ter um arquivo tão grande, porque eu não estou fazendo algo profissional. Ok? Mas você pode fazer isso, você pode utilizar também. Tá bom, Delciano, se você quiser. Colocou em 96, qualidade máxima. 48, qualidade média. 44, qualidade normal. com qualidade, mas não muita. Ok? E o interessante é que eu estava vendo alguns tutoriais, alguma coisa. O pessoal está falando que toda vez que você for... colocar, quando você for utilizar para gravar, você colocar em Rec. Rec significa Record, que significa gravar. E Play significa tocar, ou colocar para tocar. Bem, eu coloquei no... já estava no Play, e estava gravando normalmente, coloquei no Record e continuou gravando normalmente. Então, eu acho que tem a ver com o módulo, o modo de gravação. Então, para isso, tem que olhar no manual, procurar, talvez, uma videoaula mais... mais profunda, mais aprofundada, que possa te ajudar mais com isso, sobre a questão dos modos. Porém, eu nunca mexi nesses botões e minhas gravações saem com uma relativa qualidade. Então, eu não vou te falar que é isso que está deixando a sua gravação com falta de qualidade. Observação para você, Adelciano. Olha, eu uso aqui o Adobe Audition para gravar. Ok? Se eu quero fazer uma gravação com 44 MB, com 48 MB, com 96 MB, eu tenho que vir e mudar as opções do programa. No caso, aqui na Adobe Audition, eu vou mostrar para você como é que se faz. Agora, se você utiliza um outro programa, tem que procurar aí nas preferências, nas opções, né? Nessas opções, né? Para saber como você faz essa mudança, porque senão, na hora de salvar, vai dar erro, ou na hora de importar o arquivo, vai dar erro. Então, eu vou mostrar para você. Deixa eu apagar isso aqui que eu estava fazendo. Mandar isso aqui para as cucuias. Vai, vai embora, vai embora, vai embora. Vai embora, ok. Então, aqui está o meu programa, né? Então, vamos supor que eu queira fazer um projeto, e esse projeto eu queira a qualidade de 44, de 41 MB, ok? Eu vou, meu section, ou, perdão, ou nova, novo projeto, escolha aqui, ó, a opção 44.1, dou ok. Se eu quero salvar o meu projeto antes, não, não quero salvar, quero... Beleza. Pronto. Abriu um novo projeto. Esse projeto, ele comporta músicas até 44 kHz, né? Então, na hora que eu pegar uma música, ela tem que ser de 44 kHz. Se ela não for, o programa não vai conseguir comportar ela, não vai conseguir fazer a importação, tá? Da mesma forma, se eu quiser fazer um projeto com 48 kHz, né? Eu venho em New Session, aí escolho 48. E tem outras opções também, 64, 88, 96, é a que tem mais qualidade. Aqui, no caso, da 3Capture. Ela só vai até 96. Aqui no programa, já me dá a opção de... 192. Ok? Então, depende do que você vai fazer, que tipo de projeto você quer fazer, depende. Beleza? Para mim, como é uma coisa simples, 44 resolve. E lembrando, vamos supor que eu vou fazer um 48, que é a média. Vou dar um OK aqui. E vou pegar uma música. Olha para você ver o que o programa vai fazer. Vou pegar uma música aqui. Essa daqui. Pronto. importei. Na hora que eu arrasto a música para ir lá para o projeto, olha o que vai acontecer. Peguei a música, arrastei. O programa fala para mim que essa é um projeto em que os parâmetros não estão batendo com os parâmetros da música, os kHz. Então, ele pergunta se eu quero fazer a conversão. Provavelmente, a música está em 41 Hz e o meu projeto é de 48. então, ele pergunta se ele pode converter para mim. E eu digo ok, sim. Convertei para mim. Então, ele está fazendo a conversão da música de 44 Hz para 48. Se fosse 96, também isso é a mesma coisa. De 41 para 96. Aqui, eu escolho se é mono ou se é estéreo. Eu sempre escolho estéreo. E aqui a taxa de bits. 32 é a maior taxa. Então, 32 você vai ter mais qualidade. Dá um OK. Espera. Ele está convertendo de 16 bits para 32 bits. Mais qualidade. Pronto. Converteu a música. Aqui, já está até dizendo aqui para mim. 21, Baby Amistio, instrumental, 48 Hz. Já fez a conversão. Aí sim, eu posso fazer a gravação, normalmente, como eu já ensinei em outros vídeos. Voz. Óbvá.